E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como que um simples personagem estragou o Brawl Stars. Bem, no final do ano passado teve uma atualização de Brawler Days, que pra quem não sabe é o Natal do Brawl Stars. E nessa atualização veio dois Brawlers, Byron e Edgar. Byron é um Brawler mítico, enquanto o Edgar é um épico. Só que tem uma peculiaridade, enquanto o Byron foi lançado como igual aos outros Brawlers, ou seja, vindo nas caixas, Edgar foi dado de graça para todos os players do jogo durante as festas Brawl. E isso foi um erro especial. No dia que o Edgar lançou no jogo, vários jogadores estavam começando a relatar que estavam com problema ao entrar no jogo. Começas de erro aparecendo, o jogo fechando sozinho, e as partidas estavam muito largadas, com aquele sinalzinho de internet aparecendo o tempo inteiro. E o motivo para tudo isso era porque o Edgar tinha literalmente quebrado o jogo. Várias pessoas do mundo e todo estavam entrando no jogo para resgatar o seu Edgar. E como tinham muitas pessoas, os servidores não aguentaram. E esse erro só foi corrigido mais tarde nesse mesmo dia, com uma manutenção que durou quase meia hora. Bem, tudo parece ser resolvido, certo? Bem, tinha mais um problema. Como muitas pessoas estavam com o Edgar em suas contas, várias pessoas exigiram jogar com o Edgar. E esse foi o início do que os próprios criadores do Byron Test apeliram de Edgar Calypso. Literalmente, toda partida que você entrava no jogo tinha um Edgar. No 3 vs 3 tinha Edgar. No combate tinha Edgar. Em todo lugar. E outra coisa que para Supercell ter que conseguir consertar o servidor, eles tiveram que retirar os bots das partidas com poucos troféus. E pra você que não sabe, quando você ganha um Brawler no Brawl Stars, as suas primeiras partidas são com bots, que é pra você aprender a jogar com o Brawler. Só que nesses dias você não caia com bots, e se com os players. E era muito impossível jogar com poucos troféus. Porque você ainda estava aprendendo a jogar com o Brawler. E mais tinha Edgar para todo lado. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de upar o meu Lu naquela época. E apenas vários dias depois que os bots voltaram pro jogo. E agora vamos falar do Edgar em si. Ele tem um visual bem legal, suas falas também são muito boas. E sua jogabilidade é bem fácil de entender. Mas ele ficou extremamente quebrado no modo combate. E o que que deixou ele quebrado? Era o seu ataque? Não, era... O seu acessório. O acessório do Edgar faz ele carregar um pouco da sua super. Que na real é basicamente a ult inteira. E a ult faz ele pular em cima dos aliados. E vocês não tem noção do quanto que isso é roubado. Ele consegue literalmente matar a maioria dos Brawlers do jogo com essa ult. E sem contar que seu poder de estrela ainda dá mais mil de dano pra ela. E agora eu vou deixar pra vocês com uma parte que eu gravei. Que mostra literalmente o porquê do Edgar ser tão quebrado com esse acessório. O que é isso? O que é isso? Bem, eu acho que o vídeo já foi bem auto-explicativo pra vocês, né? E a Supercell já tentou nerfar esse bicho. Sério, ela já deu dois nerfs nele. O primeiro nerf foi no seu gadget. Que fazia ele não carregar ult tão rápido assim. E sinceramente não mudou nada. O segundo nerf ainda vai sair na próxima atualização do jogo. Que reduz a vida dele, né? Mas sinceramente, pra mim não vai mudar nada. E até hoje o Edgar continua um Brawler super quebrado no modo combate do jogo. E eu vou deixar o meu amigo, Fred Fazberg, que tem um canal dele aqui na descrição, falar um pouco do que ele acha do Edgar. Salve, salve família. Ou seja, é... Hoje eu tô aqui, né, que... É... Eu tô falando do Edgar aqui, né, velho. Vamos começar assim... Pô, foi no Brawl Talk lá, né? Aí eu... Aí eu falo, não, pô, vai ser o Edgar. Pá, ele pula, ele dá soco. Ele é... Ele é tipo um crow com pouco. E é o... Nossa, brabo demais. Aí lançou... Aí... Que fudeu o jogo. Quebrou, ninguém conseguiu entrar. Ele entrou no meta. Eu fui lá da puta. Quebrou o jogo de novo. E eu também vou deixar vocês com a opinião dos meus outros amigos, chamado Vents e o Johnny. Que o canal deles também vai estar aí na descrição. Assim... O que eu posso dizer do Edgar? É... Ele tá totalmente quebrado. Ele... É... É muito quebrado, cara. É... Tipo... Ele consegue matar qualquer Brawler só num soquinho, velho. Aquele maldito cachecol... Mano, aquilo ali não devia nem dar dano, velho. Mano, o Edgar é só um... Um molequinho aí... Né... Que finge ter depresão... Sad Boy e... Mano, o que me irrita mais do Edgar é que todo mundo usa ele de perfil. E... E eu não entendo o... O sentido disso, velho. Tipo... Edgar é um lixo. Moralzinho, ó, Supercell. Nerf o Edgar imediatamente. Ah, sim, Edgar. Edgar, para algumas pessoas, é... Troféu fácil. Para outras, é um personagem pra você colocar na foto de perfil de emo. E para mim, Edgar é algo que se for nefado, eu faço uma festa de comemoração aonde todo mundo tá convidado. Porque ou a Supercell nefa esse bicho, ou eu vou na própria Supercell, rendo todos os funcionários, amarro eles, aponto uma pistola na cabeça de cada um, puxo o gatilho, e com o sangue derramado, eu desenho um Edgar na parede com o sangue que... E bom, galera, como eu já tinha dito, o canal de todo mundo que participou desse vídeo vai tá aí na descrição. Passa o like, se inscreve, dá uma força pra eles, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve e... Diga não é o Edgar. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho